Vou ficar vivo No grande quarto, eu e minha companheira Vamos ter cama de esteira, também um colchão de palha E em cada canto, a enxada e o enxadão Machado, boice, facão e uma reina de malha Na nossa sala, vou pendurar um arreio Um cabresto e um freio, um peitoral de argolas Laço e chicote, uma capa boiadeira A botina rigideira, um berrante e uma viola Quero fazer a cozinha de caboclo As cadeiras vão ser topo, a mesa é um carro de boi E no lugar da torneira linda e cara Uma bica de taquara, todo o tempo que se foi Um fogão de lenha, e no canto um pilão A peneira de feijão, um moinho de café Perto da casa, um pomar e um regato Uma lagoa pros patos e um rancho de sapé Uma hortinha, uma vaca e um turdilho Um paiol cheio de milho, criações pelo quintal Para que o povo da cidade um dia veja Minha casa sertaneja no centro da capital